A décima terceira jornada em Penafiel, os sub-17 voltaram às vitórias. Depois do empate frente ao Feirense e Padroense, a equipa de Bino quis mostrar mais. Aos nove minutos, Idrissa deu um mote com este cabeceamento. Dois minutos depois, Michael Moraes antecipa-se à defesa do Penafiel, trabalha bem e oferece de bandeja o golo a Generoso, que desperdiça de forma incrível. Aos 13 minutos, agora pela direita, é o lateral, Tio Casimiro, a cruzar para a cabeça de Idrissa, que falha por muito pouco. O Futebol Clube do Porto dominava e o golo chegou aos 15 minutos. Michael Moraes combina com Bruno Pereira. A defesa tenta aliviar, mas a bola sobra para Michael, que abre o marcador em grande estilo. Grande remate do camisalo 11 do Futebol Clube do Porto. A equipa da casa respondeu logo depois, aos 16 minutos, numa boa jogada conduzida por Márcio, mas o guarda-redes Fábio Ferreira neutralizou o perigo. Ao intervalo, um zero no marcador, resultado que ia ser alterado logo no início do segundo tempo. Canto de Generoso aos 13 minutos e o central de Ivoqueiroz amplia o marcador. A cabeçada não deu qualquer tipo de hipótese ao guarda-redes do Penafiel. Aos 54 minutos, Diogo Casimiro tem um lance de insistência pela direita, passa por quatro jogadores adversários, mas remata por cima. O melhor lance de perigo do Penafiel surgiu aos 67 minutos. Ivoqueiroz atrasa mal a bola e Márcio só não aproveita porque atirou ao lado da baliza portista. Até ao final do encontro, mais dois lances e para os portistas. Aos 70 minutos, cruzamento de Madiu para cabeceamento de Generoso e uma grande defesa do guarda-redes Kiko. Os dragões ainda insistiram nessa jogada, mas têm sucesso. Por fim, aos 73 minutos, Nuno Carvalho rouba a bola à defesa do Penafiel e assiste Idrissa, que remata ao poste. Final da partida e mais três pontos para os dragões. Obrigado. 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 Obrigado.